A Gabi é ela que faz a relação aqui do nosso trabalho, da escola, com a Unifesp, a Universidade Federal. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos. O pessoal tem uma reclamação da Gabi, só que a Gabi é voluntária, e 1.200 pessoas fizeram inscrição, aí o pessoal passa pra mim, mas a Gabi não responde. Eu falei, olha, ela tá viva, calma aqui, mas é uma ansiedade. Eu falei, se pudesse derramar umas gotinhas do outro, passar ao outro lado da canábis. Hoje eu respondi mais de 500 mensagens, gente. Tô até com o dedo doendo. Eu vou falar um pouquinho do curso. A gente vai transmitir mais uma vez pelo Facebook online. Não precisa ser inscrito no Facebook ou ter perfil pra assistir, basta seguir o link. E pra ficar mais fácil, como tem gente que tem dificuldade com o Facebook, a gente vai postar posteriormente no YouTube, é o mesmo canal, é Move Recam, afinal, que é Movimento pela Regulamentação da Cannabis Medicinal. Pra quem optou em fazer online, a gente vai mandar a instrução até o final da semana por e-mail, mas ficou acertado assim. Como pra receber a certificação precisa de 75% de presença, a gente não teria como confirmar essas presenças online. Então, quem assistir a aula tem que retomar, devolver, através de uma plataforma no Google Drive, um resumo da aula. O TCC é obrigatório no presencial e no online, o padre já falou um pouco do TCC. Eu respondo na medida do possível. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode responder os e-mails que eu vou enviar. O da Cannabis é curso Cannabis Medicinal arroba de e-mail. Pode mandar o e-mail lá, que o e-mail fica até mais fácil de eu responder, porque eu respondo em sequência. E no WhatsApp eu vou respondendo na medida do possível. O certificado a pessoa recebe até o final do curso, a partir de julho, seria isso? Como não depende da gente, tem uma burocracia na universidade, a gente vai acertar sim. A gente vai entregar uma declaração para todo mundo da paróquia, como a gente fez o semestre passado com a Escola de Cidadania. E assim que a Unifesp disponibilizar o certificado deles, que é registrado lá, regulamentado, demora, porque tem toda uma plataforma, a gente entrega. Às vezes não depende da gente. Como eu disse, a universidade é enorme, tem vários cursos, e aí depende da burocracia de lá. Mas a gente está tentando resolver. Então, uma salva de palmas. A gente agradece a Gabi, que ela faz todos esses contatos, é uma voluntária aqui do nosso movimento. Uma ação concreta que nós queremos aqui, quem conseguir sementes a mais da cannabis, tragam aqui para a gente estar plantando. Está bom, gente? Quem gostaria de plantar, levante a mão aí. Vamos ver. Combina na rua todo mundo plantar no canteiro da calçada. O Alex está lá naquela mesa, mas estão lá as folhas. Quem quiser estar levando, pode pegar depois. Alguém tem alguma pergunta antes de começar? Alguma dúvida de organização? Sim? Sim. Vai passar uma cestinha aí hoje. Não precisa encher a cesta. Não é isso, gente? Mas tem também no convite, tem uma conta bancária, e a Gabi fez aquela vaquinha online aí também. Está bom? Alguma pergunta a mais? Fala. Você pode decidir entrega a final de maio. Nós não... Nós tínhamos o curso passado, um professor da Unifesp que vinha aqui. Só que ele foi agora lá para o norte. Mas qualquer dúvida, nas reuniões a gente sempre vai tirando dúvida do TCC. Comece a pensar uma coisa muito criativa. Nada de copiar dos outros. Vai nessa medicina, como disse o doutor Paulo Henrique de manhã, uma medicina da observação. Então, nós convidamos que viesse aqui na frente a doutora Eliane da Isbeck. Vamos dar uma salva de palmas à doutora Eliane. Ela é uma grande colaboradora do nosso trabalho. De vez em quando ela está na televisão. É a musa da maconha. Ela vai me bater depois. Doutora Eliane, a gente agradece de coração. Ela esteve aqui desde o começo dessa nossa caminhada. Ela é uma pessoa... Ela é psiquiatra. Ela vai se apresentar. E tem dado uma grande colaboração. Só antes de começar, pessoal, todo mundo tem que sentar. Fernando, vamos organizar. Faz favor. Aí na mesa. Alex, organiza todo mundo sentando. Natália sentando. Quem está de pé, tem que sentar todo mundo, gente. Se não... Aqui esse som tem um péssimo... Como chama? Acústica. Se alguém estiver conversando, atrapalha. Lá fora tem um... Um negocinho lá fora, como chama aquilo lá? Um hall, uma lojinha. Quem precisar conversar tem que ir lá fora. O Douglas e o Maurinho estão lá em cima no estúdio. Que a gente agradece o Douglas e o Maurinho. Obrigado, dona doutora Eliane. Ótimo. Boa noite. Eu ia falar boa tarde, porque eu estou desde as 4h20 aqui com as pessoas. Então, boa noite. Hoje, para a gente, é um dia muito feliz, porque já é o terceiro curso. Porque começar é fácil, primeiro, mas quando chega segundo, terceiro, quarto, é porque é uma receitinha que deu certo. Uma receitinha de bolo bacana. Como é a abertura, eu vou falar um pouquinho do sistema endocannabinoide, mas vou falar também da questão política, porque nós estamos num momento bem bacana, que a gente tem que prestar bastante atenção. Eu vou agradecer já antecipadamente o doutor Eduardo da Costa, que é um deputado federal, porque eu peguei uns slides dele, porque estava muito bom. Ele foi lá, apresentou para a gente. Várias pessoas gostaram. E eu falei, olha, eu vou lá pegar a sua parte de lei, porque está perfeito, porque a gente tem que fazer. Então, é um trabalho que a Cleide fez, e eu pedi autorização para falar também. Muitas pessoas perguntaram, quando tiver um slide, vai ser possível disponibilizar? Isso, para os alunos, sim. A Gabi vai estar fazendo. Porque acho que é importante também isso. Por isso que estou aqui agradecendo antecipadamente ao doutor Eduardo, porque quem tem os slides, ele vai falar, nossa, ela pegou. Peguei mesmo, viu, gente? Assim, com autorização. Tá? Tudo bem? Estamos arrumando aqui. Apaga essa luz? Não precisa. Bom, só para antecipar, então, eu sou psicanalista, psiquiatra, já dei aula na faculdade de medicina, da Uni9, na faculdade de medicina do ABC, era para residentes de psiquiatria, então, era para formar médicos que eram críticos na questão da saúde mental. E, atualmente, eu estou como coordenadora geral da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, que é uma sociedade que a gente criou para dar conta de todas as profissões que queriam conversar. Não era só dos profissionais de saúde, não só de médicos. Então, médicos, profissionais de saúde, profissionais que tinham interesse no tema, os afins, vamos pensar assim. Então, para quem quiser dar uma seguidinha na gente, então, é www.ismed.med.br. Segue a gente no Face, no Instagram, que tem uma equipe de apoio grande chegando, várias pessoas colaborando. Nós somos uma associação sem fins lucrativos, então, ninguém está ganhando dinheiro, muitas pessoas acham que a gente está rico, porque tem muita coisa bacana, mas é tudo colaborativo. Só não é igreja, mas não deixa de ser uma igrejinha com um monte de gente colaborando, que está até aqui hoje. Então, vamos lá. Pode ser? Bom, eu sempre gosto de falar da sociedade, eu já falei, pode ir. Pode ir próximo. Então, eu gosto sempre de falar que eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não tenho nenhum laboratório me patrocinando e nem sou dona de nenhum laboratório, acionista. Eu acho importante isso porque eu quero falar da neutralidade. Eu sou médica, eu prescrevo, prescrevo marcas, mas, neste momento, enquanto diretora, também é conflito de interesses, eu não tenho nenhuma... Eu, Eliane, subvencionada por algum laboratório. Não tenho conflito, como o CRM pede para a gente dizer. Bom, eu sempre venho nesse slide porque, assim, é medicação nova, gente? Não é. É novo, agora, no Brasil, essa discussão, mas também nem é tão nova assim, porque nós temos pessoas tão importantes como o padre já estava falando, do doutor Carline, com o trabalho, e foi ele que veio aqui e fez a inauguração do primeiro curso, tem uma placa de encerramento ali que a gente fez homenagem para ele. Então, não é nova. A gente vai ver que tem um monte de lugares, se vocês colocarem lá vidraria, cigarretes, cigarros índios, vocês vão ver isso bem antigo. E aí, acho que talvez não esteja tão visível, mas a Lili também era uma empresa, que ainda é uma big pharma, e ela produzia cannabis. E, assim, o mais importante para a gente é saber que esse uso medicinal, já registrado, é desde 2.900 a.C., na farmacopéia chinesa. Então, é bem antigo. Próximo. Então, pode ir no próximo. Aí, esse panorama, vocês podem pegar pela internet, porque todas essas imagens a gente encontra, que a história é de 6 mil anos, começando pelo Tibete e indo para o resto do mundo. Ainda hoje, a gente vê que no Tibete é proibido, porque é uma dominação chinesa, mas é um uso tradicional, e acho isso superimportante, a gente saber da história, porque, senão, a gente se confunde. Tudo bem? Bom, deixa eu só sumir. Esse primeiro médico, que é o William, no século passado, retrasado, ele já dizia, porque ele foi lá para a Índia, e ele descobriu, para ele, óbvio, que a cannabis poderia ser utilizada para tratar a epilepsia, e ele descreve uma parte de doenças que eram benéficas. Então, já tinha estudos científicos em 1890. Então, o negócio é bem antigo mesmo. Então, está lá, olha, um jornal, as pessoas falam, não tem estudos científicos. Olha, gente, é artigo de 1890. Então, não dá para dizer esse tipo de coisa. É que a medicina, ela engoliu essas histórias e agora que a gente resgata, que é muito importante isso. Próximo. Então, lá naquela época, olha, a matéria médica da Merck, que é superfamosa, os médicos gostam dessa matéria médica, já, em 1899, já falava todas essas patologias. Então, não dá para dizer assim, não, vocês estão inventando. Nós não estamos inventando nada, porque na primeira matéria médica da Merck, já tinha todos esses usos da cannabis. Então, na verdade, são guerras de informação. Quando um médico chega e diz que não tem essa informação, é porque ele não tem essa informação, mas a informação, ela existe. Olha os vidros que bonitos que eram. Então, vocês colocam isso na internet, vocês vão ver que tem aí. Fala, querida. Será que dá também para apagar lá? Bom, vamos lá. Então, está aí, olha que outra marca importante da indústria farma, fazendo o seu vidrinho também de medicamento. E aí, eu até quis colocar essa figura aqui de um artigo do doutor Etan Russo, porque aí vocês vão ver que, assim, nesse artigo ele estava discutindo exatamente da importância de ser um óleo full, como as gotículas da planta são importantes. Então, a hora que você faz um procedimento, você pode acabar com todas essas outras substâncias. Quando você fala de um CBD puro, de um óleo que é vindo não natural, não artesanal, não um medicamento fitoterápico. Bom, eu sempre gosto de lembrar isso, porque aqui é a maconha. Então, isso foi resgatado dentro da cultura hebraica, eles viram lá dentro do Talmud, está isso lá no museu de Amsterdã, e também tem essa documentação no Museu de Barcelona, que é o Museu da Maconha. Próximo. Bom, e aí tudo começa em 1963, quando o Michulan descreve o CBD. Então, ele primeiro entendeu o que era o CBD, para depois ele descobrir a parte psicoativa, que era o THC. Então, isso é muito antigo. E o mais interessante é assim, que daí ele descobre o sistema endocannabinoide em 1988, e aí quando ele descobre em 92 a anandamida, que é uma maconha endógena, aí se faz, claro, que nós temos um sistema endocannabinoide. todos os mamíferos têm, todos os mamíferos têm, só não têm os insetos. Então, a nossa querida abelha, ela não tem sistema endocannabinoide. Ela tem algumas coisas, mas não o sistema inteiro. Então, o mundo tem, vamos combinar que não é do diabo, é de Deus. Todo mundo tem. Próximo. E aí, o Michulam lá, vamos dizer assim, na década de 90, descobre, e os americanos patentizam, em 2003, os canabinoides. Então, se vocês entrarem com esse número, US6630507, no Google, vocês vão ver toda a descrição de uma patente, onde está se colocando todos os benesses que tem lá da maconha. Só que eles falam canabinoides, é um jeito mais bonito de falar da maconha, mas é por conta do sistema endocannabinoides, então, é canabinoides. Então, tem muita informação, e aí, desde a época que em Washington já se questionava que nos Estados Unidos teve essa grande transformação, tanto é que o estado onde está a capital americana, é o uso total da canabins, não é só medicinal, é recreacional também, e a gente vai combinar, é o uso adulto, certo? Próximo. Pessoal, quem está em casa assistindo, está tudo escuro aqui. Então, a orientação lá de cima é que... Para abrir a... Acenda lá atrás. Está ótimo. Então, acende a luz. Olá. Pronto. Oi. Estamos testando a luz aí. Oi. Para gravar, viu, gente? É importante. Vou correr para dar tempo de bastante perguntas, então. Bom, quem é o sistema endocannabinoide? É aquilo que o Meshulam e vários outros cientistas do mundo descobriram. Então, nós temos dentro de nós um sistema que cuida do nosso equilíbrio. Então, é por isso que a gente fica doente, porque esse sistema pode estar over ou ele está abaixo. E por isso que, quando a gente introduz os canabinoides, a gente introduz a cura, porque introduz o equilíbrio. E eu sempre falo, o padre até brinca, mas não dá para tomar um litro de Coca-Cola e querer que a maconha faça o efeito. Então, nós precisamos ter todo um trabalho alimentar, de educação, de exercícios, para que a planta também faça parte dela. Porque já o pai, lá da medicina, falava, pergunte primeiro para o seu paciente se ele quer ser curado. Porque se a pessoa faz a dieta errada, tudo errado, não é a canábis sozinha que vai dar conta. Mas nós temos um médico interior, que é o sistema endocannabinoide. E ele, a hora que ele é ativado, ele começa a fazer a transformação e a cura. E é muito importante, dentro do sistema endocannabinoide, a potência de cada substância que tem na planta. Então, a gente vai ver pessoas agora do movimento canábico, vamos dizer assim, que nem se considera assim, é medicina canabinoide, que vai só ser purista, vai só falar do canabidiol. Vocês vão ter que prestar atenção nisso, porque senão vocês vão dar no like, 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 reproduz mensagem e tal. E quando você vai ver, ali está dizendo que cânhamo não é maconha, que CBD não é maconha. Então, esse é importante, porque são os discursos. E aí nós estamos... Eu até brinco, a Clarissa, uma colega da gente, que está lá nos Estados Unidos, em Denver, ela falou, gente, nós estamos em guerra às drogas 2, porque nós estamos falando que só o cânhamo é bom, que a maconha, que é o anagrama da palavra cânhamo, não é boa porque ela tem THC. Então, vamos parar no discurso errado, porque a própria ciência diz das propriedades do THC. Então, não podemos ser puristas. E tudo isso está dentro desse efeito entourage, efeito comitivo, ou seja, unidos venceremos. Então, todas as moléculas da planta agem sinergicamente. Então, o alto do THC, o CBD segura para baixo, e assim vai, é uma combinação. Se você seleciona só um, você vai agir só num receptor. A gente não pode esquecer que nós temos inúmeros tipos de receptores. Então, é muito importante que vocês estudem isso, porque o efeito entourage ou comitiva é a chave para a gente achar a dose e um dos caminhos que levam à cura. Ou a melhora da qualidade de vida, porque a cura é uma coisa muito pessoal. Eu posso ter uma dor de cabeça, eu tenho um problema sério de coluna, eu não tenho mais a dor de cabeça, eu não estou curada do meu problema da coluna, mas eu estou com uma qualidade de vida melhor. E é óbvio que a pessoa vai falar que está curada porque ela está sem dor. Mas eu acho que é importante a gente ter essas diferenciações. Então, tem os terpenos, CBD, THC, THC, A, CBA. Então, é uma lista enorme, as sopinhas de letras. Mas o que a gente vê é que o próprio Meshulam fala da importância do THC, A, que é a forma ácida, do CBD, que é a forma ácida. E isso só tem em uma planta crua. Então, para a hora que você vai fazer a secreção, pegar ali a extração, perdão, você tem que ter técnicas que não destruem essas substâncias que farão a parte do efeito comitiva. E aí, pensando nisso, que muitos óleos com qualidade já estão preocupados de fazer essa extração de um jeito legal e estão fazendo os testes para mostrar para os profissionais que aquele é um óleo full. Ou seja, um óleo que tem mais coisas do que CBD e THC. Tem o resto da alma da planta. Próximo. Bom, então, como é que eles funcionam? Eu acho bem importante isso, porque eles estão ali fazendo cada vez mais a regulação desse sistema. Então, se você está elétrico, você usa um óleo mais rico em CBD, você fica mais calmo, você está deprimido, você usa um óleo mais rico em THC, você melhora da depressão. Então, por quê? Porque nós temos receptores. E o receptor CB1, tem o receptor CB2, é onde se liga essa propriedade da cannabis ativa, da planta, e ela faz com que o sistema, como se fosse uma chave que você põe na ignição, e aí o carro começa a andar. Por quê? Porque você ativa o sistema. Então, é muito importante essa modulação, e é aí que a gente tem que ir dose devagarzinho, sentindo, para não dar um excesso e ir até uma hiperestimulação. Próximo. O canabidiol, então, nem preciso falar, vocês já estão tudo craque, acho que vocês já ouviram muito falar do canabidiol, mas, enfim, ele é inibitório. Então, por isso que as crianças param de ter convulsão, porque se ele é um calmante, aí a criança melhora da convulsão. Se a pessoa está muito ansioso, ela melhora. Se a pessoa está hipertenso, ela melhora, porque ela é um calmante. Tanto é que se compara, aqui nós temos um pesquisador brasileiro que estuda isso também, ele compara 50 miligramas de CBD puro com 1 miligrama de Rivotril. Então, é por isso que as pessoas largam o Rivotril, por conta disso, porque faz o efeito. Aí vem o doutor Etan Russo, que está envolvido em um monte de medicamentos, que estão aí patentizados, e fala, então, o que nós sofremos é da disfunção desse sistema endocannabinoide. Então, nós temos que tratar essa disfunção. E agora está todo mundo estudando isso. Então, no autismo tem mais ou tem menos, na depressão tem mais ou tem menos. Então, está todo mundo estudando isso daí. Então, tem muita pesquisa. E ele fala muito dessa importância que algumas pessoas não produzem por questões de estresse, da vida, da doença, a anandamida. E a ananda é a palavra do sânscrito êxtase. Então, se você não tem aquela substância, você não tem. Todo mundo começa a ouvir vários sistemas, glutamatérgicos, serotoninérgicos. Os médicos adoram estudar isso daí. E ninguém estuda o sistema endocannabinoide por conta da proibição. É isso. As faculdades de medicina não têm interesse de mostrar isso ou pela proibição, ou porque talvez, aí vamos pensar em uma boa teoria da conspiração, a canábis resolveria vários problemas e a gente não precisaria de tantos remédios. Mas o que a gente vê na prática clínica é que as pessoas que procuram, basicamente procuram por dor, fibromialgia, dor oncológica, dor de uma forma geral, e para parar de usar os opióides. Tanto é que nos estados, nos Estados Unidos, onde o uso recreacional adulto é aprovado, caiu vertiginosamente o número de óbitos de pessoas por overdose de opióides. Porque todo mundo vai no médico, a primeira coisa que se receita é paco, tramal, e aí vai. A lista é grande de opióides. Procura por causa do sono. Então, muita gente, eu vejo no consultório chegando, e fala, doutora, eu estou usando para dormir. E, realmente, muitas pessoas melhoram para dormir. E o humor. Muitas pessoas melhoram da ansiedade, ficam menos deprimidos. E isso é nos Estados Unidos de uma forma geral. Aqui a gente ainda não tem esse mapeamento, porque, como é proibido, as pesquisas são muito complicadas nesse país. E, infelizmente, a maconha no Brasil já está legal, vamos dizer assim, desde 2015, quando a Anvisa permitiu que nós importássemos. Depois, ela, de novo, deixou o THC nas farmácias em 2018. Então, agora, o doutor Dib, que tentou fazer algumas coisas, não fez mais nada do que abrir a nossa porta para o mercado exterior entrar aqui no Brasil. Ele fez muita coisa, óbvio, mas, infelizmente, ele é a Anvisa. A Anvisa não vai mudar a lei. Quem tem que mudar a lei são os nossos governantes. Então, de novo, toda aquela lista gigante que a gente já falou para vocês. Pode ir. E aí nós não podemos esquecer do doutor Carline. Então, por favor, quem quiser estudar sobre dor, entra lá no site do Sebride, www.sebridescasa.com.br. Não tem Unifesp, não tem nada. É sebride.com.br. Vocês vão achar um curso maravilhoso lá sobre dor, traduzido, com todas as referências bibliográficas. Isso vai enriquecer demais vocês. Mas ele já fez. Lá em 89, ele publicou um artigo onde ele fez um teste duplo-cego para pacientes com epilepsia. Foi um estudo pequeno, mas foi um estudo. Então, a gente já podia ter tido a revolução. Mas, como diz o próprio Michula, no filme que ele cita o doutor Carline, ele fala, mas não aconteceu nada. Não acontece por conta da proibição. E é isso que a gente está tentando mudar. Então, aí é um monte de coisa escrita, mas é só para dizer que temos, sim, esses estudos na psiquiatria. Então, tem a equipe do doutor Cripa, tem a equipe do doutor do Zuarde, que fala. Então, é só vocês entrarem lá no Google Cielo, que é o grande portal de revistas do Brasil, e coloca lá, doutor Cripa, ou canabidiol, ou psiquiatria. Vocês vão ver que tem todos os estudos lá na área da saúde mental. Então, temos estudos. É isso que eu quis colocar aqui. E o CBD, as pessoas falam, mas não tem eficácia, tem muita coisa, já está aprovado. Então, não dá para dizer que não tem estudos. Nós temos muitos estudos. Pode ir. Aí chegou... Volta só um aqui. Chegou onde eu queria. Então, que é a parte que eu acho bacana do doutor Eduardo, que é médico também. Nós temos que fazer agora uma regulação. A Anvisa fez uma regulamentação. E nós vamos fazer uma regulação. É lei. É a lei que tem que mudar. A Anvisa vai seguir a lei. E aí, se a lei não mudar, a gente segue a Anvisa. Mas, infelizmente, é a lei que nós precisamos mudar. Então, o que nós precisamos hoje? Cuidar disso. Nós só temos isso aqui na farmácia. A partir desse mês, a gente vai ter outros medicamentos. Mas o THC, eu não vou ter tanta liberdade para usar como as pessoas estão achando que vai. Não é assim. Os médicos ainda, apesar de só emitir a receita, eles ainda têm que ter documentos lá com eles para ele poder justificar que aquilo foi uma doença grave. Então, não está ainda regulamentado. E está crescendo. Agora, parece que a Anvisa está com fluxo de um mês, mas a gente só vê crescer. E isso é um dado de dezembro, que já temos 20 mil pessoas aí querendo ou usando legalmente. Isso aqui é muito importante. Já foi feita uma pesquisa de opinião pelo Senado, e 87% da população acredita que a canábis é medicinal. Então, nós precisamos fazer essa comoção acontecer de verdade. 41% citam algumas doenças. E 9% já sabem que é um remédio. Então, a gente tem muita gente que sabe. Então, acho que essa coisa da mídia deu um reforço. E eles ouviram 2.400 pessoas. Não foi pouco, não. E aí, as pessoas perguntam se apoiam o que o SUS distribua. Vocês apoiam, gente? É isso que a gente quer, não é? Então, a gente tem que focar nesse objetivo. Porque senão, que maravilha, a gente vai ter lá na farmácia. Para quem? Quem é que vai ter acesso a todos os medicamentos? Então, é isso. A gente tem que, sim, pedir para que o governo se responsabilize. E, se ele não pode, aí ele vai ter que achar outros caminhos. Próximo. Então, tem muitas leis acontecendo. Muitos projetos de leis aí. Então, tem a sugestão 6 de 2016. Tem a sugestão que foi enviada, que vocês acompanharam no ano passado, no começo, que foi a da Marta Suplicy, que ela pegou lá do... de um senador que ia deixar. Então, ela foi lá e resgatou. E isso está tudo andando. Ainda está em tramitação outros projetos no Senado. Então, não é só um que tem. Tem vários. E acho isso importante a gente saber, que nós temos reforço. Vários outros deputados e senadores estão querendo. Próximo. Outros projetos. Olha, vocês veem, não é pouco projeto. Aqui na Câmara dos Deputados. Então, tem vários projetos. Até do Jean Wyllys. E agora nós temos esse projeto que nós estamos cuidando. Não sei se vocês assistiram hoje. Eles foram visitar ontem a Brace. E aí, hoje, eles estavam conversando sobre isso. Só volta uma. E quem é o redator? Pode deixar. Na verdade, é o Paulo Teixeira. E ele também tem um projeto que é mais novo. Então, estão, nesse momento, fazendo o 39915. e que vocês têm que acompanhar, porque a gente tem que pressionar os deputados e os senadores. Porque é esse o projeto da hora e é aquele que a gente tem mais chance. Pode ir. É essa comissão especial. E acho que isso também aqui é muito importante. Nós temos uma única, infelizmente, a única ONG que produz. E vocês viram, ano passado, como teve helicóptero, querendo prender gente lá dentro, porque teve uma denúncia. Então, a gente tem que cuidar da associação Brace. Por mais que a gente ache isso, isso, tem fila, não me atendeu. Gente, é Brasil, para uma associação que cuida de 3 mil pacientes. Não dá para dar conta. Por isso que a gente tem que ter 5 mil abraços. Temos 5 mil municípios, temos que ter 5 mil abraços. E isso que o padre fala é muito importante. A gente tem que, nos lugares do Brasil, não só aqui em São Paulo, cuidar. Porque o impacto que vai acontecer na saúde por conta desse sistema que aí está, vai ser gigante. Pode ir. Todo mundo está falando isso. Por isso que todo mundo está vindo aqui querendo vender nas nossas farmácias. Nós temos 10 milhões de pacientes em potencial. Vocês anotaram isso? Multiplica isso por mil reais por mês. Quanto que isso dá? Então, nós temos pacientes com mal de Parkinson, câncer, lepsia refratária, autismo, Alzheimer, dor crônica. É muita gente. Por isso que está todo mundo muito interessado. Esse é um business do momento. É ouro verde. Então, a gente percebe também que um outro problema, e que todo mundo ouve, eu fui lá no doutor, o doutor me mandou para um laboratório, o laboratório tem um advogado. Foi feita a judicialização do seu caso. Às vezes, você, na ânsia de querer que tudo se resolva muito mágico, acha que tudo certo. Mas o governo está tirando dinheiro de algum lugar para ir para outro lugar. Se tivesse uma regulação correta, isso não precisava. Mas a gente vê que as pessoas conseguem chegar. Algumas conseguem. Só que esse algumas que conseguem é muito dinheiro. Próximo. Então, os medicamentos mais vendidos, hoje, dão prejuízo de 1,3 bilhões para o governo. Nós vamos acompanhar como vai ser agora com a cannabis. Porque tem tido todo um movimento de judicializar mais ainda. Enquanto a gente percebe que o que a gente deveria fazer é vamos regular? Quem quiser, planta no seu quintal, ou monta clube, ou monta associação, faz que nem no Uruguai? Por que a gente não pode ter que nem no Uruguai? Porque nós não temos legisladores que façam isso. E a gente não tem legislador porque nós não estamos se mobilizando. Então, nós estamos em um ano político. O ano que vem, depois vai ter outro ano político. Então, são os dois anos que a gente tem para aprovar a cannabis do jeito que a gente quer. Então, isso aqui é só números para vocês verem. Só, por exemplo, para vocês verem, o estado de São Paulo, o ano passado, gastou nove milhões de reais para 200 pessoas. Você imagina esses nove milhões de reais divididos para as associações que tem aqui no estado de São Paulo. Quantas pessoas a gente não poderia atender que nem a Abrace? mas tudo isso é uma política que a gente precisa cobrar dos nossos políticos essa mudança. Novamente, os números mágicos no mundo inteiro. Então, eles acham que a cannabis vai gerar isso no mundo, 1,4 bilhões de dólares. E nós somos o mercado consumidor. Vão combinar? Por isso que está todo mundo vindo para cá, fazendo festa, vai ter feira, vai ter um monte de coisa. Por quê? Porque nós somos um grande mercado consumidor. Então, vocês vão comprar CBD, THC na farmácia e vão ser proibidos, óbvio, de plantar no quintal, porque senão vocês não iam comprar. Não dá para... Eu acho que a gente tem que... Nós, eu como médica, eu quero prescrever, eu quero que o paciente vá na farmácia, eu quero que o paciente tenha acesso a uma Abrace. O paciente vai onde ele achar importante. E se ele achar que ele tem que plantar na casa dele, ele vai plantar na casa dele também. Ah, mas ele pode traficar, ter desvio de função. Ué, então bota a polícia, a polícia sabe quais são as casas que estão produzindo. É muito fácil, porque mãe nenhuma vai traficar. É mais fácil no avião do presidente. é muito sério isso. Então, eu acho que a gente precisa ter crítica, eu acho que a gente precisa saber quem a gente vai votar, os nossos vereadores, tudo isso, senão a gente não vai conseguir fazer nada. A gente está passando a caixinha, e se vocês puderem ajudar, vai ser bom, por causa do som. Melhorou, não é, gente? O som está ótimo, e o pessoal aí de casa está dizendo que está bom também a imagem. Nós mandamos, via uns colegas lá da Argentina, levar o nosso manifesto, que nós protocolamos na Câmara quando eu estive em Brasília, que eu fui convidada para falar. Então, se vocês puderem entrar lá no nosso site, assinar esse manifesto, porque a hora que terminar a PL, a gente vai devolver lá e atualizar quantas pessoas que assinaram. Próximo. Olha, quais são os nossos desafios? São muito simples. Próximo. A gente tem que pensar no Programa Nacional de Fitoterápicos. A Cannabis não é planta? É planta, gente. Já tem um programa nacional. Então, a gente quer que a 399 estimule esse plano para que incorpore a Cannabis. Nós temos três anos para fazer isso, até que a Anvisa resolva fazer as leis. Nós temos Cannabidiol no Brasil como medicamento, em lugar nenhum do mundo é. A própria OMS fala que maconha com menos de 0,3% de THC não precisa de prescrição e não precisaria de controle. O problema é que não tem. Então, vai ter só na farmácia. E aí, tem toda uma proposta de inclusão na agricultura, todas as cadeias de produção, valorizar o pequeno proprietário. Tudo isso está escrito, mas só para os fitoterápicos. A Cannabis não está dentro. Então, é importante que a gente queira colocar a Cannabis lá dentro desse programa para a gente poder avançar. Próximo. É muito blá, 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 mas o que eu acho importante é que a gente não pode esperar. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, eu quero que você use um medicamento importado, se você puder comprar. Eu faço a prescrição para que a pessoa tenha autorização da Anvisa, mas eu também oriento os pacientes para que eles procurem os seus direitos, porque ele tem direito à vida, porque a nossa vida não para, as nossas doenças estão aí. Então, para procurarem as associações, para se filiarem, para pedirem abescorpos coletivos, salvo condutos individuais, porque a gente precisa, como a Maria Antônia que está aqui, se vocês quiserem ver o Profissão Repórter, tem a vida dela, hoje ela não está presente em Chirnoz, já faz quase dois anos que ela morreu, mas ela falava apologia à cura, gente, a gente não está fazendo apologia à maconha, não, nós estamos fazendo apologia à cura. O Facebook dela ainda está ativo lá, se vocês quiserem xeretar, mas é isso, a gente tem que estimular as pessoas a entenderem que nós só estamos defendendo a nossa saúde. Então, é muito importante. Aqui eu pus uma listinha bem pequena das grandes associações, a Abraça, a Cultiva, a Pepe, a Bracanábis, a Florescer, a Aliança Verde, a Liga Canábica da Paraíba, a do Piauí, a Reconstruir, a Ampar, a Sativoteca. Nós estamos mapeando e a Fran, que é uma grande companheira, está entrando em contato, ela falou, Eliane, tem tanto coletivo, tem mais de 40 coletivos que vão virar associações. Eu falei, maravilha, vamos colocar lá no site. Porque, às vezes, a pessoa não sabe que ali do lado da casa dela tem alguém que já está dando uma força para virar uma associação. Então, convido vocês, só volta umzinho aqui. vocês entram no site, no www.sbeck.med.br barra RAC, Rede de Atenção a Cannábis, vamos pensar assim, mas a gente vai estar sempre atualizando os coletivos lá, porque a gente acha, enquanto associação, que onde tiver um núcleo, onde tem um médico, um psicólogo, alguém da associação que queira se reunir, a gente apoia. A gente chamou isso de núcleo. E aí, os pacientes que quiserem entrar lá, também pode. A gente montou esses núcleos no Telegram, porque o WhatsApp a gente não consegue acompanhar tudo que está escrito antes. Então, a pessoa entra lá, ela vê a conversa desde 1900, bolinha lá, que a gente está conversando. Então, a gente vai colocar isso também na internet para ficar fácil para vocês. Mas aí, a conclusão que eu faço é que as associações elas são defensoras da regulamentação da cannabis no SUS e na política pública, porque é isso que as associações querem. Pelo menos as boas associações vão pensar assim, as que estão defendendo o direito do cidadão. Porque sempre tem uma ONG Gato também, que não funciona direito. Mas, enfim, e a gente vê que, para que o paciente tenha pleno acesso, tem que ser regulado o autocultivo. porque aí a pessoa consegue ela usar ou o vizinho dela planta para ela ou o parente planta para ela ou um clube, como é no Uruguai, que 30 pessoas, 30 famílias se unem, montam um clube, demora seis meses para registrar, mas sai. As pessoas podem ter 99 plantas, planta para caramba, porque as plantas lá chegam a três metros de altura. Então, dá para viver. Se eles conseguiram, a gente consegue também. Agora, a gente tem que ter clareza. Se a gente não tiver clareza, a gente só vai lá. Nossa, eu quero logo na farmácia. Nossa, não vai custar 150? Ah, olha o artesanão. Não pode ser. É um real? Adoraria, mas vamos combinar que não é isso o mundo. Próximo. Eu não consegui colocar o nosso cartaz bonzinho, vamos dizer assim, mas dia 25 de abril a gente escolheu essa data para estar lá na Câmara comemorando os dois anos da associação. Nós somos uma associação bebê ainda, que está engatinhando esse ano, que é um ano que ela está crescendo, porque o assunto cresceu, mas antes a gente era meio escondido porque também os médicos foram perseguidos, direta ou indiretamente, ainda alguns são chamados a prestar esclarecimento por que está prescrevendo para isso ou aquilo, e a gente ainda é vítima de chacota de outros colegas que vão lá e publicam esses médicos que falam de cannabis, de um CT presos. Já ouvi ter colegas falarem isso. Então, dia 25 de abril nós vamos estar lá na Câmara, gratuito também, das nove às duas horas. Vamos estar ali conversando com várias pessoas e a gente até gostaria que o padre estivesse com a gente também lá, não sei se ele vai poder, mas a gente está convidando lá os religiosos também. Então, o Rascadu ele confirmou, ele vai estar com a gente, ele fez a abertura do primeiro e a gente acha muito importante fazer o resgate do uso tradicional e o uso religioso também da planta, não só o uso medicamentoso. Não podemos esquecer, então, como o próprio padre falou do doutor Carline, vamos rezar por ele para que ele possa ter um pouco mais de qualidade de vida. E o que a gente quer é isso, precisamos da cannabis medicinal para os nossos pacientes graves no SUS. Nós estamos com uma PL aqui no Estado para ser aprovada, do doutor Caio. Se for aprovada, quem serão as pessoas da fila? Quem está com o processo judicial ou os graves? Então, a gente precisa fazer esse movimento também para conseguir que os pacientes... Diga. É da coleta de lixo? Tem dois carros que... Qual que é? É um Sprint e um Ford Car vermelho. Se ninguém aparecer, você pode levar. De quem que é? Achou? Achou? Qual que é o carro? É uma Sprint. Sprint. De quem que é Sprint? É daqui? É na rua lateral ali. Lá na outra rua. Não é aqui em volta da igreja, não. É para lá. Para o outro carro. Tá. E o outro? É um Ford Car. Um Ford Car. Vermelho. fazer tudo possível de resolver. Desculpa. Então, quem tiver esses dois carros, por favor, corram lá, senão ele vai levar no caminhão. Gente, só para lembrar, está passando um livro aí. Quem não assinou, por favor, assine, que daí fica fácil para depois a gente mandar algumas informações. Tem o telefone do padre também, que é importante. mas a gente quer, de uma certa forma, poder ter também o nome das pessoas. Próximo. Bom, então, eu quero agradecer muito a vocês por ter essa oportunidade de estar aqui. Eu falo em nome das abelhas também, que elas estão acabando. E a gente sabe qual é a potência das abelhas. Abelhas, então, que trabalham com a canábis são melhores ainda. e o próprio Einstein, ele fala que o dia que sumir as abelhas não tem mais espécie humana. Então, a gente tem que parar de autorizar os venenos aqui no Brasil, porque são os venenos que estão matando. E a gente vê que, infelizmente, as nossas doenças são causadas por esses agrotóxicos e essas comidas que a gente está comendo que estão totalmente contaminadas e as nossas abelhas estão indo também. Reforço, de novo, para que vocês entrem no site, para acompanhar a gente aí nas redes. Nós estaremos fazendo nos próximos dias uma carteirinha para profissionais e para pacientes. A gente acha que é importante a gente ter uma carteirinha. Alguns pacientes sempre pedem que não tem carteirinha. Então, a gente vai fazer isso também, porque a gente quer que os pacientes tenham e apresentem uma coisa bonita para que outras pessoas vejam como isso é feito em outros países também. Então, acompanhe a gente lá no Instagram, que logo a gente vai estar anunciando isso. E isso é para, como o padre fala, dinheiro, reverter para a nossa pesquisa, porque a gente precisa estruturar a entidade para a entidade começar realmente a fazer pesquisa, porque a gente orienta a pesquisa dos outros, mas a nossa mesmo, por falta de verba, a gente ainda não começou. Como eu disse, a gente é pequeno. Mas, assim, vamos lá. Todos hoje, eu fico muito feliz, porque acho que a gente tem aqui umas 500 pessoas, talvez, não é, padre? Não? 300 e poucas pessoas. Então, assim, fora as pessoas que estão assistindo online. Então, tivemos 1.200 inscritos. Então, eu acho que é isso mesmo. A gente precisa de mais gente multiplicando isso no nosso país. Está bom? Eu gostaria de chamar, então, para o depoimento, pode ser? Tem duas mães que gostariam de falar. Então, eu gostaria de que a Nisse, que é uma mãe também batalhadora, uma avó, avó-mãe, e a Emília, que são mulheres que estão trabalhando aí duro para que a saúde dos seus filhos melhore. Então, as duas testemunhas podiam vir aqui na frente. Onde estão? Você combinou com elas? Uma é a... Emília. Emília. Chegou a Emília. Uma salva de palmas. E a outra é a... A Nisse. A Nisse está chegando. Uma salva de palmas para a Nisse. Então, vou ficar aqui na frente. Boa noite. Ok. Meu testemunho, na verdade, não é o meu, e sim do meu filho. É claro que inicia-se primeiro com os pais, eu e meu esposo. Vou dar uma pincelada rápida em questão do que era a minha vida e a vida do meu esposo. Eu tinha uma vida comum, como a de qualquer mãe, trabalhava numa indústria farmacêutica contra tudo aquilo que a gente está falando aqui, que era a Sanofi Aventis, hoje era só Sanofi. Trabalhei dez anos e fiz também ensaio clínico lá. E jamais pensaria em ter um filho especial. De repente, eu me vi com uma filha de três anos e um menino que eu não sabia o que ele tinha. Eu sei que ele era diferente, mas, conforme eu passava em vários médicos, muitos médicos falavam que eu queria que meu filho ficasse doente. Ele é normal, mãe. Nenhum filho cresce diferente do outro. Todo filho cresce diferente do outro. Eu falei assim, mas não é que eu quero. Eu queria a resposta. e eu não conseguia. Meu filho começou a sentar com mais de um ano de idade. Com seis meses, eu falava com o médico e o médico falava que era normal. Eu falei, como não é normal? Seis meses, uma criança não senta. Tudo bem, foi passando. Bom, vou resumir o máximo. Com um ano, meu filho foi diagnosticado com autismo. Autismo não é uma doença boa e não está na moda que nem muita gente fala. Não querendo falar mal e falando mal ao mesmo tempo, ninguém faz um filme com autismo severo. A Globo só mostra aquele autismo bonitinho, aquele autista inteligente, aquele autista que todo mundo teria inveja de ter. o meu filho é um autista severo, ele usa fralda, ele tem oito anos de idade, ele não tem comunicação, ele não é verbal e eu me vi desesperada. Eu morava em Suzano, eu saí de Suzano, eu fui para Mogi, porque falaram que lá tinha uma pai que era melhor para o meu filho, porque a escola normal não estava dando resultado. ele ficou cinco anos lá e eu cansei de dar burro e ponto de faca e coloquei ele na escola da pai. Ele deu uma melhorada, só que eu fui buscar mais. Com uma técnica em farmácia, eu já tinha ouvido falar em cannabis, mas eu nunca tive contato com óleo. Conversando com algumas mães parecidas comigo, elas me apresentaram e eu fui, dei qualquer óleo para ele. Ah, vai, vai que dá certo. e deu, só que não era o óleo certo. Foi um óleo errado, mas deu certo. Ele não fala ainda, mas hoje o meu filho, ele ri, ele me abraça, ele... A gente sai, a gente vai para a festa, gente, eu vou para a festa com o meu filho, estou tremendo de alegria, não sei se é alegria, se é nervoso, mas quem tem um filho autista severo, que nem eu tenho, sabe o que eu estou falando. Eu estou aqui hoje, gente. Eu jamais poderia deixar meu filho com uma irmã, com uma vizinha, com uma amiga, porque ele não ficava. E hoje eu estou aqui, hoje eu estou aqui porque ele toma o óleo, graças a Deus, graças a uma profissional que Deus colocou no meu caminho, e que acredita que vale a pena sim, certo? Dá medo, dá muito medo, a gente ver casos, eu que vivo grudada na internet, ver casos de pai preso, porque estava fazendo remédio para o seu filho, e eu não quero que nem eu e nem meu marido vá preso, mas eu quero ver meu filho falar, eu quero ver meu filho... Ontem, ontem eu chorei, eu estava deitada na cama e chorei, eu falo, fala, fala mamãe, filho, fala mamãe, e ele ainda não falava, mas ele dava um sorriso que gritava aos meus ouvidos, eu entendia que ele estava falando, eu te amo. E ele não fazia isso, gente. Então, vamos parar com essa hipocrisia que maconha é ilegal, faz mal, é errado, não é não. É tão gostoso quando eu pego o Ítalo e saio, eu vou passear com o Ítalo, a gente sai, a gente vai para a festa, a gente... Eu poderia estar trazendo ele aqui, eu só não trouxe ele aqui, por ser muito longe, eu moro em Mogi, e é inconveniente trazer uma criança de oito anos com autismo, mesmo ele estando bem melhor agora, mas é muito barulho, muita gente, ele não ia se sentir à vontade. E eu acredito que quem tem uma criança nessa situação sabe do que eu estou falando. vou falar muito, mas não, porque eu já não estou aguentando. Boa noite. Eu sou a avó da Estela, eu levei ela no psiquiatra, porque a escola pediu para que eu levasse ela na psiquiatra, que ela auto se agride, e chegando na psiquiatra, ela me passou um remédio, eu dei, faltou uns dez dias para a próxima consulta, o remédio acabou, essa menina começou a gritar, e eu não sabia, levava no médico, eu achava que eram outras coisas, e fazia um monte de exames, cada médico que eu passava tinha um monte de exames e nada constava o que ela tinha. Até que eu acabei levando no Cândido Fontoura, lá a médica foi sábia, perguntou qual remédio que eu tinha dado recentemente, e eu falei que tinha dado um calmante para ela, o qual esse calmante me angustiou muito, porque ela ficou parecendo uma morta-viva, ela é totalmente independente, ela não anda, não fala, mas ela é linda, ela tem um sorriso lindo, e era tudo que me encantava, era tudo que eu tinha dela, era o sorriso da minha neta. Todas as manhãs, por maiores que fossem meus problemas, minhas dificuldades, eu acordava, olhava para ela, ela sorria para mim, e a minha vida era linda, não tinha problema mais nenhum, porque o sorriso dela me agradava. E com esse calmante, a minha neta ficou parecendo um zumbi, deitada ali na cadeira, o tempo todo com o corpo caído, mas se a médica falou, a médica sabe, a gente tem que obedecer a médica, era assim que eu entendia. E passou esses dez dias, aquela ficou sem remédio, a consulta já estava próxima, no cano de fontura, descobriu o que era esse remédio, falei, vou falar com a médica, a consulta já está próxima. Chegando lá, no estado de São Paulo, só temos uma psiquiatra infantil na rede pública, ela estava de licença, aí eu fiquei com um mês com a minha neta chorando, aí eu peguei e falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer, mas tudo bem, esperei, quando ela voltou, depois de um mês, de mais de um mês, a minha neta chorando, que eu fui conversar com ela, olhou para a minha cara e fez assim, então, vó, o que você acha? Eu olhei assim, na minha cabeça, vinham mil palavrões para falar para ela, mas eu falei, eu vou me calar, vou me calar, e falei assim, o que se ela falar, eu faço, doutora, ela falou, então vamos dar metade do remédio para ela, eu falei, tá bom, só que eu pensei bem, falei assim, eu não vou dar nada, nisso estava começando o primeiro curso aqui, eu já tinha ouvido falar, mas eu, eu era muito preconceituosa, o primeiro dia que cheguei, encostei naquele canto, daquela parede lá, só faltei atravessar aquela parede, olhando, falei, meu Deus, onde que eu vim parar, nesse bando de local de maconheiro, porque era bem assim mesmo que eu era, eu olhava, o pessoal, para mim era tudo maconheiro, eu ficava olhando, o que eu estou fazendo aqui? Mas graças a Deus, teve um neurocirurgião que fez a palestra nesse dia, e ele começou a falar, eu de lá, quando eu vi, eu estava aqui na frente, estava bem repleto, bem cheio, bem lotado, quando eu vi, eu estava aqui na frente, prestando atenção, e nesse primeiro dia, eu já saí, pela misericórdia de Deus, e a mão dos amigos, o paticão já me deu um floral de canábis, já levei para casa, já dei para a minha neta, no próximo curso, no dia do curso, eu já estava aqui de novo, falei com outras pessoas, me tornei amigo, muita gente aqui me conhece, sabe quem eu sou, eu falo com todo mundo, participei, cada médico que vinha, cada advogado, eu estava aqui na frente, fuçando, pesquisando, e assim, eu consegui um monte de anjos, amigos que me ajudaram, me apoiaram, me abraçaram, e eu já comecei a dar o óleo para a minha neta, mas infelizmente, no Brasil, nós não temos ainda, a bondade, de se poder plantar o que a gente quer, porque a primeira planta, que a minha neta usou, foi uma Haridark, eu não esqueço, essa Haridark, eu consegui soltar as mãos dela, ela ficou totalmente liberta, eu consegui, pela primeira vez na vida, deixar ela três horas deitada na cama, sem dar ajoelhada na boca, porque se soltar ela, se ela não se bate com as mãos, ela dá ajoelhada na boca, ela se bate, se prende as pernas, as mãos, ela taca a cabeça na parede, então, ela tem que ficar sempre contida, na cadeira de roda, ou, na hora de dormir, eu abraço ela, eu abraçava ela com as mãos para dormir, e a perna em cima das pernas dela, era assim que ela vivia, agora, eu já vejo ela bem mais calma, bem mais relaxada, mas foi essa primeira planta que eu consegui soltá-la totalmente, mas como é uma planta que nem todo mundo tem, então, aquele óleo dessa planta acabou, eu passo por outras que mantém ela, e por minha conta e risco, eu meti as caras e fui tirando todos aqueles remédios anticonvulsivos dela, aos pouquinhos, eu fui tirando, e ela não teve mais reação nenhuma, hoje, ela não toma mais anticonvulsivos, ela não toma mais remédio para o estômago, e a neuro dela, agora, falou para mim, que era para eu ter parado já de dar os anticonvulsivos para ela, em fevereiro, que eu já tinha parado de dar em junho do ano passado, mas tudo bem, graças a Deus, é uma planta maravilhosa, não tenho do que reclamar, eu tenho mais aqui, aprender cada vez mais, esse já é o terceiro curso começando, e eu estou aqui de novo, e vou vir sempre, porque, se um dia eu fui bem recebida aqui por pessoas que foram me encontrando, me abraçando aqui, eu também estou aqui para abraçar qualquer mãe que tenha alguma dúvida para perguntar, porque hoje, eu sei que eu posso responder um monte de perguntas, e se eu não souber, eu ligo para a doutora, a doutora me responde, ou ligo para a doutora, a doutora me ajuda, e nós vamos em frente, então, agora eu faço esse trabalho aqui, de estar abraçando as novas mães com dúvidas, com medos, com preconceitos, como eu vim, também, estou aqui também para isso, e esse é meu agradecimento pela Cannabis, por todo esse povo que se abraçou nessa união, nesse movimento lindo, maravilhoso. quem tinha pergunta, quem tinha pergunta ali, a pessoa que ia fazer a pergunta, pode vir aqui na frente, quem tem a pergunta, por favor, enquanto vocês chegam, tem a Cleusa, lá da Vila Ré, com o seu amado, está assistindo, estão tomando cerveja, ele falou, tem cerveja, mas não tem Cannabis aqui ainda, tem o Bruno, lá de Piracicaba, que também está assistindo, lá eles estão com peixe e vinho lá, gente, mas gente, o dia que eu plantei minha Cannabis lá em casa, quem que vai fazer a pergunta, tinha uma pessoa, falou que queria fazer, pode vir, o dia que eu estava plantando lá em casa, era o dia de São Jorge, eu falei, São Jorge, se a polícia vier, eu vou falar que foi você, aí São Jorge falou, tá bom, mas eu quero ser preso com aquele delegado da Praça da Sé, eu falei, por quê? Porque lá tinha uma tonelada de maconha e desapareceu da noite para o dia, mas gente, vamos aprendendo a plantar, não é isso? Jovem, qual que é a sua pergunta? Prazer. Quando eu cheguei, eu estava com uma dificuldade de enxergar, aí eu queria saber ver se poderia enviar por e-mail, em PDF, para conseguir estudar. E aí eu perdi algumas coisas que ela tinha falado sobre Êxido, aí eu perdi qual que era a passagem que eu queria depois também pesquisar. E aí ela falou que ela está conseguindo um floral com você, com a cannabis, aí eu queria saber como é que isso produz o óleo. só em confissão isso. Olha, gente, nós temos muitos fornecedores de óleo, viu, gente? Nós precisamos, quanto mais gente plantando, e tem, a doutora deu uma ideia fantástica, formar um grupo e plantar, entendeu? e vai aprendendo. Nós vamos ter aqui a aula do plantio e da extração do óleo. Alguém tem mais perguntas a fazer? Pode vir aqui na frente, faz favor, vocês dois. Vamos chegando. a Jaqueline pergunta dos slides. O Gabi, a Gabi está aí? A Gabi que vai mandar os slides. Você combina com ela, doutora? Qual que é a pergunta que você quer fazer? Eu gostaria de saber mais a respeito sobre os meios de extrações, quais são os métodos, quais são as... a próxima aula. Não, vem falar um pouco aqui. Você é dentista? A minha família toda é dentista. Eu estava dizendo a ele que meus irmãos, cunhado, sobrinho, eu acho que eles arrancaram mais dinheiro que dente, porque estão bem na vida. A sua pergunta? A minha pergunta é se eu posso... Eu tenho uma parente que ela tem fibromialgia, depressão, faz uso de ribotril e todos os antidepressivos. Se eu posso conseguir o óleo CBD e dar para ela, para ela tentar largar esse vício, que ela é viciada, ela sabe disso, já ficou internada por causa dos remédios e ela busca se livrar desse vício do remédio, se livrar da doença, ela tem muitas dores, toma morfina, enfim, ela está interessada em buscar, só que ela mora longe, ela não consegue vir por morar muito longe, o horário não combina com os horários dela. Eu queria saber se pode administrar junto ou tem que ficar um tempo sem o uso dos remédios antidepressivos para ela poder estar utilizando da medicina. A avó deu uma das respostas, mas a doutora vai dar outras também. Vai fazendo as duas coisas, e aí vai fazendo o que eles falam de esmame, vai na observação, é um pouco, mas a doutora que vai responder. Bom, os próximos, eu até falo que nós todos temos uma medicina interna, que é o sistema endocannabinoide. Então, a hora que você está utilizando a cannabis, você está melhorando esse sistema. Então, se você está tomando todos os remédios, você vai percebendo que você vai precisando menos dos remédios. Então, eu nunca falo para os meus pacientes, eu até falo que as mães são mais corajosas que eu, porque elas conhecem melhor os seus pacientes e elas tentam tirar isso com mais rapidez. Então, eu sempre falo com os meus pacientes para eles terem a responsabilidade para não tirar tudo de uma vez, porque você pode ter sim uma síndrome de abstinência do medicamento e aí a culpa é da maconha. Então, é bem isso. Então, está tomando o Rivotril, pede para o seu médico passar para gotas e vai tirando uma gota por semana, se for mais corajoso a cada três dias, porque tem gente que toma 10 miligramas de Rivotril, não tem? E aí vai tirar de uma vez? Não vai. Então, tem que tirar uma miligrama por mês e olha lá, tem gente que tira 0,2 por, né? Mas, quando ela percebe que ela está melhor, ela consegue tirar. E assim, a gente sabe que tem mil formas de extração. Então, vai vir grupos aqui que vão explicar no detalhe, né? Nós vamos ter farmacêuticos que vão vir dar essa aula. mas, em geral, você pode tirar os canabinoides das raízes, do caule, das folhas, e o must é na flor, né? Então, quando você tira da flor e os óleos medicinais são tirados da flor, mas tem muitas mães, por exemplo, na Índia tradicional, você fazer o chá com a folha e leite, porque também tem propriedades canabinoides, é que não tem, tem menos, né? Eu vi um artigo recente onde eles calcularam tudo, até na planta macho que a gente joga fora, que muita gente fala, ah, joguei! Gente, planta macho dá semente, então, tem que cuidar, põe ela longe, porque vocês vão ter lá, né? As sementes, mas, até da semente, você tira o ômega 3 e o ômega 6, então, a planta inteirinha, vamos pensar em fitoterapia, você faz uma tintura mãe. Se você puder usar alcoólico, você vai usar uma tintura mãe alcoólica, senão, você vai ter que fazer a redução para virar o óleo. O óleo nada mais é do que uma extração alcoólica que depois você evapora. Tem tecnologias para tirar direto? Tem, né? Mas, a gente está aqui falando e vamos falar, né? Dessa extração artesanal que muitos pais estão buscando. Hoje, nós sabemos que tem 60 e poucas pessoas assim, que se declaram habeas corpus, né? Que deixaram lá ficar ao vivo, qualquer um entra e vê. Mas, com certeza, deve ter muito mais que mil habeas corpus por aí em sigilo, onde a pessoa não quer contar. E é isso que eu falo para vocês. Procurem um advogado de vocês, aqueles que quiserem fazer pró-bono. Nós, na SBEC, criamos uma Câmara Técnica de Direito, onde o advogado entra lá para conversar entre pares com colegas que já fizeram também. Porque a gente entende que os advogados que querem ajudar têm que chegar e os pacientes que precisam do pró-bono também precisam. Agora, a gente vai prometer? Não, não é, padre? Tudo é a rede de apoio solidário, que isso não é só da Cannabis, isso é de todas as áreas. A gente tem que criar uma rede que é isso que nós estamos provocando também, de criar uma rede para que um paciente lá de Belém não precisa vir para São Paulo. De repente, tem um médico lá, um advogado lá que quer começar a causa lá. Então, não precisa estar amarrado em mim nem no padre. Vamos lá, gente. Vamos montar essas coisas, porque todo mundo está antenado. E os índios estão há muito tempo. Alguém mais tem perguntas? Pode, por favor. Enquanto ele chega aqui, a doutora estava falando da Coca-Cola, que ela atendeu uma pessoa, a pessoa falou, depois de um tempo, que não estava dando resultado. Aí, a pessoa volta e na conversa a pessoa diz assim, ela pergunta, você toma refrigerante? Eu tomo um litro de Coca por dia. A doutora quis, ela falou, não, eu não abro mão do meu litro. Está encerrado o tratamento. Então, assim, nós temos um bilhete, quem quiser receber, chama 10 passos da saúde preventiva. Quem faz uso da Cannabis, quem tem, por exemplo, Alzheimer, Alzheimer, alguns médicos falam que o Alzheimer é o Diabetes 3. Então, toda pessoa, por exemplo, tem diabetes, tem vermes no pâncreas. Isso é uma coisa que todo mundo deveria tomar, que nós orientamos nesses 10 passos, é tomar um mata-vermes a cada seis meses. Quem tomou o ano passado? Levante a mão. Precisa tomar. Tem o albendazol, fala no, não é isso, mas precisa. Por exemplo, quem faz uso de micro-ondas? Levante a mão. Nossa, gente, vocês não querem viver, mas continue usando, porque daqui a pouco vocês não sabem nem aonde fica o micro-ondas mais. Quem usa margarina? É o pior alimento do mundo, aqui no curso de naturopatia. Então, quem usa muita coisa da farinha do trigo? Precisa diminuir, gente? São as coisas mais gostosas. Mas precisa ou não precisa? Precisa. Quem faz uso de leite? O leite é do bezerro, gente. Esse leite que chega... Eu sou da roça, sou caipira. Gente, hoje, eu entrei no seminário dia 3 de março de 1968. Quantos anos estão fazendo? Quando eu cheguei lá no seminário em São... Eu moro numa cidade chamada Urupes. Acho que não está no mapa ainda, mas... Aí eu fui para São Carlos. Quando eu cheguei lá, todo mundo falou, chegou um caipira aqui, nossa, eu tinha o maior ódio que chamava de caipira. Hoje eu falo com o maior orgulho, eu sou caipira. Mas, gente, nessa orientação, estou falando, quando eu era criança, eu ia lá, meu pai, na hora, punha o leite no copo com café. Aquele leite era leite ainda. Esse leite, que está aí nos mercados, é leite, gente. Então, tem que... Então, quem quiser receber os 10 passos da saúde preventiva, aí eu estaria mandando para quem deseja receber, porque quem faz uso do óleo tem que ter algumas mudanças, que a doutora colocou. A segunda questão é o óleo. As pessoas que produzem o óleo. Quem tiver dificuldades, por exemplo, se é da região do Nordeste, tem pessoas de lá que eu indico, se é aqui do Sul, tem pessoas do Sul, se é aqui de São Paulo, mas eu posso estar passando as informações. Vocês conversem com as pessoas antes, quem fornece o óleo. Está bom, gente? E, se alguém for preso do nosso movimento, eu preciso emagrecer, eu vou fazer uma greve de fome na frente da delegacia. Quem vai lá comigo? Precisamos fazer um repúdio. Nós estamos entregando uma carta para o coronel aqui da região, para os delegados. Tem que respeitar ou não tem, gente? Tem que ter um profundo respeito quem tem um pé de cannabis em casa fazendo uso. Mas a sua pergunta... Bom, boa noite. Eu tenho um primo, ele tem cinco anos... Desculpa. Ele tem cinco anos de idade. Ele tem um grau de autismo de moderado para alto. E a minha pergunta seria mais voltada pela quantidade do óleo de canabidiol que eu deveria usar para o tratamento do autismo dele. Porque que tipo de análise eu deveria fazer? Por exemplo, eu dou uma gota para ele e espero para ver a reação dele ou eu começo com um pouco mais ou um pouco menos. Queria entender um pouco mais como é que eu posso fazer essa análise para começar o tratamento com ele. Eu acho que a gente às vezes fica assim vamos fazer de qualquer jeito. Não, é bem importante a gente ter critério, participar de grupo, discussão e passar com o médico se puder, porque não tem tantos médicos para estar orientando. Mas a orientação básica é sempre devagar e baixa dose, sempre. Então, quanto menos a gente dá, mais a gente vai observar qual é a reação. O que a gente vê é que às vezes falam para a gente dar altas doses, mas como é uma curva em U, que a gente vai estar explicando ao longo do curso, então, baixa dose funciona quase como alta dose. Então, se você corre, você vai ter os dois efeitos, mas com doses bem diferentes. Quando você produz e tem o seu óleo em casa de uma planta rica em CBD, porque para a criança eu acho que a gente tem que entrar com uma planta mais rica em CBD e se não der certo, por alguma outra questão, aí você vai mudando as concentrações, é devagar. Mas eu consegui qualquer óleo, eu quero dar a si mesmo. Eu sempre falo, tudo o que a gente faz tem risco. Então, por favor, não corram riscos desnecessários, vão devagar. Agora, é muito importante, por isso que eu falo, assim, a Brás se acolhe, então, segue lá o pessoal da Brás, vê o que eles estão falando, as associações estão acolhendo e estão discutindo isso, porque é muito importante a gente ir devagar e sempre. Não é assim, tudo? Na cannabis também. E não sair tirando o remédio. em abril, em abril, em abril nós teremos aqui o doutor Paulo Fleury. Pesquisem vídeos do doutor Paulo Fleury. Ele é um médico de Minas Gerais, é um grande apóstolo, ele anda pelo Brasil e a especialidade dele é cannabis e autistas. O Fernando, está aí o Fernando? Fernando, você que vai marcar do Paulo as consultas. Então, o Fernando, essa semana nós conversamos com o Paulo Fleury, ele veio aqui ano passado, ele atendeu umas 50 pessoas. Você que vai marcar as audiências. Então, que dia que ele vai vir, já está certo? Ele tem uma agenda ampla, Ticão. Tá. Ele vai atender em vários lugares de São Paulo. Mogi das Cruzes, que eu sei que tem uma galera, né? Ele vai atender lá, ele vai atender em Atibaia, em outras cidades. A gente está tentando com que ele fique aqui com nós, na comunidade, cinco dias. Ele ainda não me deu essa resposta de cinco, mas pelo menos três, a gente vai garantir ele aqui com a gente, na comunidade. Eu vou pedir para o Fernando colocar o telefone dele aqui embaixo, Fernando. e quem quiser marcar audiência, a consulta, quem se interessa em marcar a consulta, é o doutor Paulo Fleury. Levante a mão, é quem tem interesse. Então, aí nós vamos passando e eu só peço uma coisa, quando vai ser daqui um mês, mais ou menos, que quem marcar a consulta, aí precisava garantir para ele não perder se a pessoa tiver dificuldades. mas vamos aqui a pergunta, a pergunta, por favor. Boa noite, eu sou a Carolina, eu sou estudante da Unifesp, eu estudo em Guarulhos, na verdade. Eu queria que vocês comentassem um pouco, na verdade, sobre a responsabilidade do uso do óleo, da maconha e tal, porque a gente está aqui falando sobre o uso e tal, muito legal, sobre usar maconha, mas a gente sabe que existem uns riscos, do uso, mesmo do uso medicinal, principalmente nas crianças, por causa da formação do cérebro, das crianças. Eu tenho um filho autista, ele tem sete anos, e a gente ainda tem poucos estudos, principalmente no Brasil, relacionados com a cannabis e o autismo, principalmente. A gente não tem estudos epidemiológicos, por exemplo, sobre o autismo no Brasil. Então, a gente não tem como fazer essa relação tão íntima entre a maconha e o autismo, por exemplo. A gente sabe que existe esse benefício, é claro, eu não estou negando isso de jeito nenhum, mas eu queria que a gente falasse bastante sobre essa responsabilidade, principalmente, por causa da formação do cérebro, dessa diferença de formação do cérebro autista para o cérebro comum, sabe? E também dos nossos cuidados gerais com todos os transtornos mentais e etc., por causa dos usos das medicações, da interação medicamentosa, porque é o medicamento da maconha com os outros medicamentos que as pessoas podem estar utilizando e da importância também de conversar com o médico, mesmo que a gente não saiba qual a opinião do nosso médico com o uso da maconha. Por exemplo, o meu médico ele é a favor do uso da cannabis, mas eu não sei dos outros médicos, pode ser que não, como a doutora já falou, eles geralmente riem e tal, não acham bom, mas é importante ter esse contato e procurar mesmo pessoas que estejam conversando, estejam nesse caminho para não ter prejuízo, não ser irresponsável consigo e com os outros, ter para vocês falarem um pouco sobre isso. Seu nome? Carolina. Então, Carolina, a doutora vai responder. Por isso que nós estamos fazendo o curso, vai ter, ela coloca principalmente a questão do autismo, o doutor Paulo Fleury vai estar aqui, ele tem vídeos, mas vamos lá, doutora, ela coloca assim as precauções. O autismo é muito complexo, até foi um, meu primeiro paciente foi um paciente autista, onde eu sempre falei para a mãe, ela já veio dar o depoimento aqui, para a gente ir tirando devagar a medicação. Agora, existe interação medicamentosa, sim, por isso que a gente, é o primeiro passo, acaba, às vezes, tirando o benzo de azepínico, porque é ele que dá uma grande interação. Mas, ninguém vai tirar anticonvulsivante rápido, dos medicamentos todos, então, a gente tem que ser devagar e sempre. E, em criança, mais ainda, a gente tem uma responsabilidade, porque nós já tivemos aqui casos de pais contando que houve denúncia porque estava dando cannabis para as crianças. Então, eu sempre falo, nós temos que fazer tudo o máximo possível legal, e, se não quiser problema, não conta para ninguém. Só para o seu médico, porque ele tem segredo de justiça, ele não pode ficar falando. Mas, mesmo para o médico também, às vezes, os pacientes contam e se sentem humilhados. Mas, é isso. Infelizmente, ou felizmente, eu falo que são as mães que estão ensinando os médicos, porque muitas delas chegam com vários ensinos, vários estudos, porque elas estão estudando. Então, é sempre, a gente devagar e sempre com muito bom senso. Vamos lá? Meu nome é Newton, eu participo do grupo Mães Conhas, eu sou diretor financeiro do grupo Mães Conhas, e a gente tem acompanhado, realmente, essa administração das doses. A gente, como o Nelson já falou aqui, a gente sempre começa com uma gota, de preferência, três vezes ao dia para manter a curva terapêutica, e uma das sugestões que a gente, informações e orientações que a gente dá é justamente com relação à interação medicamentosa, que a gente pede para dar um intervalo de duas horas, pelo menos, entre os alopáticos e os fitoterápicos ou qualquer outro tipo de medicamento, seja ele alopático ou homeopatia. A outra pergunta. É muito importante isso que ele falou, a gente tem que tomar sempre os canabinoides, olhos ricos em CBD, THC, pode até usar os mesmos juntos, mas sempre separado das outras medicações para a gente poder observar. Então, esses são os truques que a gente aprende no caminho, e é muito importante a gente observar isso. Você quer falar? Alguém mais tem perguntas? Então, nós vamos fazer a última pergunta e os encaminhamentos. Boa noite. A minha pergunta é quase um gancho sobre o que ele falou. A gente está falando sobre a administração do medicamento, por exemplo, crianças, adultos. Existem hoje algumas tabelas, metodologias, alguma coisa que a gente possa estar se baseando para quem vai iniciar o tratamento? Por exemplo, eu vou iniciar o tratamento de uma pessoa para um determinado tipo de sintoma e como é que eu vou começar esse tratamento? Ah, tantas gotas, mas existem estudos ou metodologia para se aplicar em cima disso ou não? Aqui no Brasil, se a gente fizer isso, é meio crime os médicos. Olha, eu vou botar aqui receitinha de bolo, vocês não precisam ir no médico, está aqui. Geralmente, quem faz isso são os próprios pacientes. Nos Estados Unidos, não, porque lá CBD nem é prescrito em alguns estados livre. Então, a gente tem acompanhado que os médicos estão orientando os seus pacientes e as associações é que estão orientando no geral, porque elas se sentem mais livres e não tem nenhuma perseguição, vamos dizer assim, por lei de estar fazendo essa orientação. Mas sempre, até em uma aula que eu vindei aqui, tem o Healer, que é o Dustin, ele é um médico lá dos Estados Unidos e ele tem um monte de orientações, pena que em inglês, então as pessoas falam, puxa, mas é em inglês, mas hoje em dia já tem várias legendas em português das falas em inglês. Então, comecem a fuçar, que vocês vão ver que tem bastante lugares, bastante orientação para autismo, para fibromialgia. YouTube tem porcaria, mas tem muita coisa boa também. Então tem muita orientação, a Mama Cultiva, a Fundação Daia, são entidades que plantam, então também fazem bastante orientação. E as associações que a gente tem por aqui também têm feito várias. O pessoal já está em clima de festa, então logo, logo a gente até quer ir embora, não é, padre? Padre, tem tempo para fazer uma música final aqui na sua aula? Tem? Não, nós convidamos um músico que gostaria de fazer um fechamento, pode ser? Então eu queria convidar o Matheus Bastos, que não deu tempo de ele chegar aqui na roda de conversa, e ele falou, deixa eu cantar. Então vamos receber o Matheus com uma salva de palmas. Pessoal, cada terça-feira e cada último sábado do mês, nós vamos, é um curso de quatro meses, é um tempo que nós vamos tendo todas as informações sobre a cannabis, mas também o curso aqui motiva muito que você leia, nós temos livros, se indicamos o doutor Carline, amanhã eu vou estar com ele, vou ver se ele tem lá mais exemplares, mas cada um pode, nós temos uma folha ali, dos melhores 30 médicos da saúde preventiva, holística, tem os médicos da cannabis ali, é uma lista de 30 médicos, nós buscamos democratizar a saúde, por exemplo, quem que é da zona norte, levante a mão, vamos ver, zona norte, quem é da zona norte, convide a doutora, eu não sou empresário ainda da doutora, mas convide ela para ir lá na zona norte, não é isso? quem que é da zona sul? Lá na zona sul tem a Edna, vocês conhecem ou não? Peçam o contato aqui, olha, da Edna, lá na zona sul, está tendo encontros da cannabis, nós já estivemos lá várias vezes, sim? Me peça assim, olha, aonde se reúne o pessoal da zona sul? Quem não é da, quem é da zona leste, vamos ver, quem é da zona leste? Então, pessoal, quem está aqui na zona leste, fazer esses encontros aqui é um privilégio, é ou não é, gente? Todo mundo deve entusiasmar de fazer esses encontros, senão nós não enraizamos. Quem que é do ABC, Santo André, do lado de Santos, levante a mão, lá já tem em Santos, tivemos um encontro em dezembro, vocês podem ir do ABC, em Santo André, tem lá um pessoal, não é isso? Nas próximas reuniões, tragam, por exemplo, se marcar uma reunião em Santo André, a gente divulga, e vai passando, é importante, convide a doutora Eliane, depois nós podemos indicar a doutora Paula, que fala cannabis e o câncer, doutora Carolina Nocete, ela vai, tem também dos animais, quem tem cachorro e gato aí, levante a mão, vai virar tudo maconheiro também, olha, tem um dia que nós vamos tratar dos animais e a cannabis, é importante a gente saber dessas coisas, pessoal, eu só peço assim, um pouco de paciência, eu estou idoso, eu não posso pedir paciência para ninguém, mas o seguinte, olha, na organização, eu peço assim, que todo mundo tenha paciência, que todo mundo é voluntário, e às vezes as pessoas querem as informações da noite para o dia, então nós pedimos assim, quem precisar de informação, passa nesse WhatsApp aqui, que nós vamos passando, eu busco assim, constantemente, alguém falou assim, o padre, está muito repetitivo, eu falei, o que você costuma comer todo dia, pelo menos uma vez, aqui em casa, todo dia come arroz e feijão, falei, olha, eu estou mandando arroz e feijão aí para vocês, então é repetitivo, mas nós vamos sempre buscando passar o melhor das informações, mas vamos lá com o nosso músico, é uma música de autoria dele e do tema, então, boa noite gente, peço a primeira paciência de vocês, obrigado pelo espaço, agradeço também a todos aqui, ao padre e à doutora, a música é minha, eu não liguei violão, não liguei microfone, eu vim meio que improvisado hoje, vim lá de Mogi, convidada, minha irmã participa da associação, eu fui convidado e eu ia cantar uma música que pediram para mim, só que eu tenho uma música da minha autoria, que eu acho que ela encaixa um pouco mais aqui com o tema, tem um pouco de crítica social e política também, mas ela é tranquila, acho que vocês vão gostar, a doutora vai ficar segurando aqui, ela vai ser o meu pedestal, só aqui, acho que já está bom, não está ligado, então eu vou fazer meio que na voz, quem conseguir ouvir, eu vou agradecer muito, e espero que vocês gostem, é um reggae, e naquela noite, quando ela passou, quem sente o seu perfume, logo se conectou, e quando ela passou, e oi, 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 e todo mundo olhou, mas não falem que é proibido, algo que nasce da terra, algo que aqui brotou, oi, por favor, mas não falem que é proibido, algo que nasce da terra, algo que aqui brotou, oi, pelo amor, mas não falem que é proibido, algo que nasce da terra, algo que aqui brotou, e desde quando eles, mentem para a gente, manipulam situações, fazendo julgamentos de forma inconsequente, informações pela metade, omitindo histórias cruéis, então peguem suas verdades, enrolem e queimem seus papéis, oi, queimem seus papéis, peguem todas suas verdades, enrolem e queimem seus papéis, oi, queimem a Babilão, peguem todas suas verdades, enrolem e queimem seus papéis, e naquela noite, quando ela passou, quem sente o seu perfume, logo se conectou, e quando ela passou, e todo mundo olhou, mas não falem que é proibido, algo que nasce da terra, algo que aqui brotou, é facinho, ó, mas não falem que é proibido, algo que nasce da terra, algo que aqui brotou, oi, por favor, mas não falem que é proibido, algo que nasce da terra, algo que aqui brotou, oi, por favor, mas não falem que é proibido, algo que nasce da terra, algo que aqui brotou, de novo, Mas não falem que é proibindo algo que nasce da terra Algo que aqui brotou Obrigada Tá bom, muito obrigado Uma boa noite a todos Não sei se tem caldo ainda Quem quiser ver as cartas da Cannabis aqui com o Alex do lado esquerdo E uma boa noite A fichinha pode pôr aqui na mesa Ou entregar lá na saída, na mesa da saída A fichinha amarela Todo mundo deixando aqui ou lá na porta de saída Muito bem, nós estamos encerrando então a primeira aula do terceiro curso Sobre a Cannabis Medicinal Aqui na paróquia São Francisco de Assis Em Hermelino Matarazzo Esse conteúdo ficará disponível Na página do movimento Então que todos possam Consultar depois Esta primeira aula Nós também gostaríamos de saber de onde você está Ou participou desta primeira aula Coloque nos comentários A cidade de onde Ou e também o estado de onde você está Participando desta primeira aula Uma excelente noite A todos vocês E até o próximo encontro Na próxima terça-feira Tchau 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 Tchau